Geração de trabalho, combate à fome e reforma tributária. Essas são algumas das prioridades do governo apresentadas pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos do Legislativo. A mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a sessão solene que inaugurou oficialmente os trabalhos da nova legislatura. A carta, escrita pelo presidente Lula, que lista as prioridades do governo federal para o ano de 2023, foi lida no plenário da Câmara pelo deputado federal Luciano Bivar, primeiro secretário do Congresso. Tenho a mais absoluta certeza de que o diálogo, a parceria, a confiança mútua e a nação de esforços pela reconstrução do país serão o norte de nossas relações nos próximos quatro anos. O documento também traz como prioridades a geração de trabalho e renda, o fim das filas do INSS e o fortalecimento da política externa, além de propostas para a educação e a saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, terá recursos para reorganizar a atenção básica e retomar programas como farmácia popular e as campanhas de vacinação. Na educação, vamos apresentar a sociedade ainda em 2023. Propostas consistentes para elevar a qualidade da educação básica e assim como para ampliar a oferta de creches e expandir a educação em tempo integral. Na mensagem, o presidente Lula citou medidas já tomadas pelo governo, uma política de controle de armas mais severa, a restituição do combate ao desmatamento e a reativação do Fundo Amazônia. Ele também destacou temas que já têm sido debatidos com o Congresso, como a recriação de ministérios, a retomada e o fortalecimento do Bolsa Família e medidas de recuperação das contas públicas. E afirmou que vai apresentar uma proposta com um novo regime fiscal para o Brasil. Ainda no primeiro semestre, submetemos à apreciação do Congresso Nacional novas regras fiscais que assegurem previsibilidade e credibilidade do nosso país. Também avançaremos na reforma tributária. A ideia, como está na mensagem, é de que possamos trabalhar para até abril, se, na pior das hipóteses, que tenhamos no primeiro semestre a votação, quem sabe, também da reforma tributária.